Hoje eu vou testar a esponja de maquiagem azul que a Bianca Andrade tanto usa, a Bix Makeup. Oi pessoal, eu sou a Jess, sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal e que saudade que eu tava de gravar aqui nesse cantinho pra vocês. Hoje, finalmente, eu posso passar maquiagem aqui no meu rosto. E hoje é um vídeo especial, na verdade, uma inscrita me pediu pra testar essa esponjinha aqui, inclusive, bem-vindos dessa. E eu achei a proposta desse aplicador de maquiagem, assim, bem diferente do que eu já tinha visto por aqui na internet e tudo mais. De acordo com a marca, dá pra fazer uma maquiagem completa usando apenas essa esponjinha aqui. Mas será que dá mesmo? Será que vale o valor investido? Nós vamos descobrir juntas nesse vídeo. Pra começar essa resenha, eu quero falar da embalagem, que eu sempre gosto de falar pra vocês. Algumas marcas trazem alguns diferenciais, como a Bix, que vem aqui nessa embalagenzinha de acrílico, que, inclusive, é ótima pra gente tá guardando a nossa esponja quando a gente não tiver usando pra mantê-la, assim, mais protegida, protegida por bactérias e fungos e essas coisas todas. Eu adorei. E aqui nessa caixinha vem escrito o modo de uso e também o modo de limpeza dessa esponjinha, o que eu achei, assim, maravilhoso, bem diferente das outras esponjinhas que eu já testei, que eu já comprei. E aí, ó, ela é só de encaixezinho. Abriu aqui, pegou a esponjinha e fecha de novo. Pronto. Facilinho de pegar e de guardar novamente. Vamos falar, então, das promessas da esponja de maquiagem da Bix Makeup. Inclusive, curiosidade. Essa esponja aqui é da Amiga, se eu não me engano, melhor amiga da Bianca Rosa, né? Que é a Boca Rosa, a Bianca Andrade, enfim. Essa daqui é da Mayara Cardoso. E esse produtinho aqui promete ser um aplicador de maquiagem de alta performance. Ela pode ser usada com produtos líquidos, cremosos e produtos em pós também. Promete substituir o uso de diversos pincéis. Ela promete também, além disso, o encaixe anatômico e adere aos dedos, facilitando a aplicação da maquiagem até mesmo por iniciantes. Promete também crescer quando é molhada. E aí tem aquilo, né, que todas as esponjinhas de maquiagem prometem. Quando a aplicação é feita com ela seca, ela promete uma cobertura de acabamento mais pesado. E quando é feito com ela úmida, promete uma cobertura de acabamento mais leve, mais natural. Eu sempre faço com as esponjas úmidas, então é desse jeito que eu vou estar testando com vocês nesse vídeo, tá bom? E ela chegou no mercado custando R$99,90, o que é um valor, assim, bem alto pra um produtinho desse aqui. Eu comprei ela numa promoção por R$69,90. Vamos ver se ela é realmente tudo isso mesmo. Tô aqui no meu banheiro, eu tô umedecendo a minha esponja pela primeira vez. Ela nunca foi usada, tá, gente? E olha só como ela já parece ter crescido de tamanho. Eu acho interessante eu falar pra vocês que todas as esponjas que eu comprei, quando eu tô umedecendo pela primeira vez, ela sai, tipo, essa espuminha, tá vendo? Ó, não sei o que é isso. Mas eu imagino que seja algum material pra proteger ela enquanto ela não é usada. Então eu vou umedecer e ficar apertando até essa água sair, assim, mais limpa dessa espuma. Ela cresceu bastante o tamanho dela. Olha só, em comparação aqui com a minha mão. Eu tenho a mão bem pequenininha e ela ficou quase do tamanho da minha mão mesmo. E também ficou bem macia, viu? Olhem só pra vocês verem. Nada mais justo do que a gente fazer os testes com esse produtinho agora e ver se ele realmente cumpre aí o que ele promete de ser versátil, ver como que é a aplicação dele com os produtos. Eu separei aqui produto em pó, produto líquido, produto cremoso, pra gente ver aí toda essa versatilidade que ela promete. Vou começar aplicando a base aqui com a bundinha da esponjinha, tá? Eu gosto de aplicar o produto direto na esponjinha e depois eu passo no meu rosto. Essa bundinha aqui da esponjinha, ela também diz ser ideal para fazer a aplicação de hidratante. Mas eu fiquei pensando, será que a aplicação do hidratante aqui com a bundinha da esponja e logo em seguida a aplicação da base, será que não ia interferir na base? Essa é inclusive uma dúvida que eu tenho sobre esses produtos versáteis, sabe? De um lado aplica uma coisa, de outro lado outra e aí pode virando aquela bagunça. É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. O que eu senti aplicando aqui com a bundinha da esponja? Ela espalha muito bem o produto, inclusive eu vou pegar um pouquinho mais de produto aqui. Mas espalhou muito bem aqui por todo o meu rosto. Pra fazer essa aplicação assim, no geral, ela é muito boa. Mas pra chegar a extremidades, como o cantinho do olho, o cantinho do nariz e essas coisas, eu achei ela um pouco grande. Então como esse daqui é um produto bem versátil, com vários lados, várias pontinhas, pra gente conseguir um maior alcance aqui nessas extremidades, a gente vem com uma dessas pontinhas e fazer a aplicação. Eu tô achando esse um produtinho bem diferente, viu? Parece que eu tô dando carimbadas aqui no meu rosto, porque ela é grandona, sabe? Base aplicada. Vamos passar então para o segundo produtinho, que é um corretivo cremoso que eu vou estar aplicando aqui hoje. Primeiro eu vou fazer a aplicação. E vou usar uma dessas extremidades da cabecinha dela aqui de cima, que são cinco no total, pra espalhar. Vamos lá. Vou apertar aqui e começar a espalhar o corretivo. Ó, espalha muito bem essa pontinha dela, que também nada a reclamar quanto a isso. E alcança muito bem os cantinhos, gente. Olha isso aqui, olha o encaixe que isso tá tendo aqui no meu olho. Depois que eu apliquei o corretivo apertando assim um pouquinho, dá pra ver que deu uma sujada aqui nas outras extremidades também. Eu não sei se isso é prejudicial, tá? Mas algo que eu gosto de fazer sempre que eu termino de aplicar um produto, é ó, vim aqui com uma toalhinha e apertar a esponja, pra tirar todo o excesso de produto que pode estar nela, ok? Com a outra extremidade, eu vou aplicar aqui o meu blush líquido, que eu inclusive aplicarei ele tranquilamente também com a bundinha da esponja, tá? Mas vamos tentar aplicar aqui então com uma extremidade, que é o que a marca propõe. Eu gosto de colocar primeiro o blush na minha mão e depois pegar ele com a esponja e aplicar no meu rosto. Aplicar blush com esse produtinho aqui é bem diferente. Eu que tô acostumada com pincéis de cerdas assim mais gordinhas, que alcançam mais, achei bem diferente essa aplicação, porque fazendo com uma dessas pontinhas, o produto ele fica bem onde a gente bate mesmo, sabe? Então a gente tem que ir fazendo ele se espalhar aqui, pra que fique tudo uniforme, pra que tudo dê certo. Vamos fazer o teste agora da aplicação do primeiro produto em pó, que eu tenho aqui. E talvez, já vou falar logo de cara assim, o desempenho dela com produto em pó seja melhor se ela tiver seca, tá? Não úmida, igual a minha tá aqui, então eu vou dar uma espremida nela aqui, pra ver se eu consigo tirar o máximo de água pra deixar ela bem sequinha. Porque quando a gente aplica produto em pó com uma esponjão úmida, o produto pode ficar manchado, tá? Pode abrir a pele por baixo também, não é muito legal. Mas vamos lá. O que eu vou aplicar aqui, então, agora, vai ser o contorno. Eu achei ela pra aplicar contorno, seja ele em pó, líquido, cremoso, enfim, é bem legal. Porque ela tem justamente esse encaixe, que se encaixa aqui assim, perfeitamente, sabe? Não abrindo muito o contorno. Eu vou usar aqui, então, a minha paletinha de contornos em pó. Vou pegar aqui com uma das extremidades que eu ainda não usei. E vamos lá, gente, torcendo pra dar certo com ela úmida. Apliquei, vou tirar o excesso e vou espalhar. Será que tá dando certo? Eu não tô vendo diferença nenhuma. Deixa eu tentar aplicar uma cor mais escurinha. Vocês tão vendo diferença aí no vídeo? Porque eu não. E daqui a pouco eu fico com aquele contorno todo marcado aqui. Parece que por ela tá úmida, sei lá, ela tá sugando meio assim o contorno, sabe? Ó, mas agora tá pigmentando. Deu uma pigmentada boa aqui. Vamos ver do outro lado. Do lado esquerdo, agora, ela conseguiu pigmentar melhor esse contorno, tá? Esse contorno aqui, ele é um contorno bem pigmentado. Eu já uso há um tempo e eu adoro. Não sei, gente. Eu acho que pra contorno em pó, eu ainda sinto a necessidade de vir com o pincel palhando isso aqui. Vou selar toda a minha pele agora, usando o meu pozinho. Um pó solto, tá? Esse daqui é o da Playboy. E eu vou aplicar com a esponjinha também. Vou aplicar aqui agora com uma extremidade que ainda não foi usada. Essa daqui, ó, que embora ainda não tenha sido usada, ela tá um pouquinho suja já. Mas vamos lá, vai dar certo. Eu espero. Vamos aplicar então. Uau! Gente, eu acho que isso aqui pra aplicar pó solto é uma maravilha. Pó solto sujou ainda mais as outras extremidades aqui, viu? Mas assim, ela aplica que é uma beleza. Eu só não sei agora como é que eu vou fazer pra espalhar, né? Ela é um aplicador de maquiagem. Então eu acho que pra espalhar aqui, pra evitar que essa maquiagem dê tudo errado, eu vou usar um pincel pra pó. Ou será que eu consigo ir dando batidinhas? Consigo não. Eu acho que vai ficar manchado, ó, dando batidinhas. Tá vendo? Então o ideal aqui é usar um pincel pra pó mesmo. Tá bom pra já dar também uma espumada aqui, ó, no contorno e no blush. Tá levemente marcadinho. Mas eu gostei, viu, de fazer a aplicação do pó solto com essa esponja. Achei que ficou legal. Ainda tem uma extremidade limpa aqui desse produto, que eu reservei pra fazer a aplicação do iluminador. O iluminador que eu tenho aqui hoje é um iluminador compacto, que eu adoro. E vamos ver como que esse produtinho aqui vai se comportar. Se ela vai tirar o brilho do iluminador ou o que que vai acontecer, ó. Vou pegar essa extremidade aqui. Tá limpa, por incrível que pareça, eu ainda não a usei. Vou passar aqui, ó, no meu iluminador, principalmente aqui na pontinha. Pelo formato que ela tem, é bem fácil da gente encaixar ela aqui, onde a gente quer que faça a aplicação do produto, sabe? Eu só não tô vendo o brilho do iluminador mesmo. Vou tá aplicando uma bruma daqui a pouco, pra gente ver se dá a acendida aqui nesse iluminador. Mas eu tô sentindo falta do brilhinho, viu? No nariz até que foi mais, mas no resto do rosto. Vou aplicar a minha bruma pra ver como é que fica isso aqui. Com a bruma aqui, já dando uma secada, eu percebo que deu uma acendida no iluminador. Tá vendo? Então eu vou aproveitar e vou aplicar, usando agora essa pontinha aqui, eu vou aplicar esse iluminador abaixo aqui da minha sobrancelha. Tentando fazer um esfumado com essa ponta, que até que tá dando certo. Mas eu vou dar um acabamento aqui com o meu dedo, viu? E vou aproveitar pra aplicar também, já começando a fazer os meus olhos, o mesmo iluminador aqui, peguei na ponta da esponjinha, no canto da minha lágrima, aqui nos meus olhos, ó. Aperto a esponjinha e aplico. Ah, até que ficou bonitinho, gente, assim no canto do... O que vocês acham? Se você tá gostando desse vídeo, de conhecer esse produto, deixa o seu like aqui pra mim, tá? Porque isso é muito importante pra ajudar o canal. Se você é nova aqui também, eu te convido a se inscrever aqui no canal e ficar por dentro do universo da beleza e da maquiagem, do autocuidado, que sempre tá rolando vídeos por aqui sobre isso. Pra fazer a aplicação do iluminador aqui abaixo da sobrancelha, eu preferi fazer com uma das extremidades do que apenas com a pontinha dela, viu? Foi mais fácil. Tô bem ansiosa pra ver como é que faz um esfumado usando essa esponjinha. No caso aqui, eu vou seguir o que eu vi em um vídeo da própria Mayara Cardoso, que ela pega com uma das extremidades, um marronzinho mesmo, e aplica. Eu vou pegar o mesmo que eu usei aqui pro meu contorno e vou aplicar ele aqui nos olhos e a gente vai ver o que que isso vai virar. Confesso pra vocês que eu tô com medo de dar tudo errado. Mas vamos lá, ó. Peguei aqui a mesma extremidade que eu usei pra aplicar o contorno e vamos aplicar aqui nos meus olhos. Ai, gente, achei difícil. Achei difícil encontrar aqui uma maneira dela encaixar nos olhos, sabe? Sem passar nas pálpebras e embaixo ao mesmo tempo. E aí que virou o olho esquerdo. Meu Deus! Morrei! Gente, socorro! O direito até que ficou mais ou menos, mas o esquerdo... Vou ter que pegar um pincel pra dar uma esfumada aqui, pelo menos nas extremidades, ó. Porque tá marcado. E não tem como esfumar com a esponjinha, não. É apenas aplicar. Igual o próprio nome diz. Aplicador de maquiagem. Dei uma esfumada aqui com o pincel e agora eu vou voltar com a extremidade que eu apliquei o iluminador e vou tentar dar uma aplicada no iluminador, mas aqui no canto interno da minha pálpebra mesmo. Pra fazer isso aqui, gente, ela aplica bem, sabe? O problema é que quando a sombra precisa ser esfumada, ela não dá conta do recado, não. Você vai precisar de um pincel ou ter paciência de trabalhar isso aí com os dedos mesmo. Por exemplo, aqui dá pra ver claramente o recorte entre a parte do iluminador e a parte onde começa a sombra, tá vendo? Nisso aqui é completamente necessário fazer aqui um esfumado. Eu vi aplicando também sombra usando essas partes aqui, ó, que eu achei bem legal. Então eu vou tentar aplicar aqui. Vou pegar esse marronzinho mais escuro. E vamos ver. Vou virar ela aqui de cabeça pra baixo e vou tentar aplicar aqui, ó, nos meus cílios inferiores. Ó, gente, a aplicação... Vamos lá! Só que é aquilo. Tá super marcado. Dá até pra arriscar fazer tipo um puxadinho de gatinho aqui com sombra usando essa pontinha, ó. Olha isso aqui. Tá super fininho, super delicado. Ó, um delineado invertido. Eu vou o quê? Eu vou esfumar isso aqui também, aqui embaixo, usando o pincel. Terminei aqui a minha maquiagem e voltei pra fazer umas considerações finais a respeito da esponjinha da Bix Makeup. Como eu falei pra vocês, depois de úmida ela fica bastante macia e ela cresce muito. O que é bom porque geralmente quando a esponjinha cresce assim, significa que menos produto ela vai ficar sugando. Então menos produto a gente gasta pra aplicar na nossa pele. Mas há um questionamento. Dá pra substituir vários pincéis? Numa maquiagem básica como essa aqui, eu diria que ela pode substituir sim. Mas eu não gostei, por exemplo, da aplicação do contorno dela, que eu senti que ficou marcadinho, principalmente do lado de cá. Onde eu tive um pouco mais de dificuldade em pigmentar o contorno e também ela tava úmida. Então eu acho que pode ter causado essa mancha aqui, como eu falei pra vocês. Esponja úmida não é o ideal de aplicar produto em pó. Não sei como ela diria se ela estivesse seca, né? Mas aí, por exemplo, levar só essa esponjinha aqui pra uma viagem já seria ruim pra fazer a aplicação de um contorno em pó. Porque geralmente você umidece ela pra fazer a aplicação dos seus produtos cremosos e líquidos. Então quando você for fazer a aplicação do produto em pó, isso aqui pode acontecer, tá? Senti que ela deixou um pouco manchado também aqui em cima, onde eu passei o restinho do contorno perto da raiz do meu cabelo. Mas, tirando aí essa questão, eu acho que ela espalhou bem sim os produtos num geralzão, os produtos cremosos e líquidos principalmente. Eu gostei da aplicação dela na questão produto compacto, de produto em pó, que é o iluminador. Eu gostei bastante pra aplicar aqui, abaixo da minha sobrancelha, no cantinho da minha lágrima e também aqui na pontinha do nariz, ó. Que ficou assim, bem legal, bem espalhadinho e não ficou como se fosse manchado, sabe? Principalmente aqui na ponta do nariz, parece que é um brilhinho que vem de dentro pra fora. Com o pincel eu tenho um pouco mais de dificuldade pra deixar nesse acabamento. Então embora esse daqui seja um produto que fala que pode substituir vários pincéis, realmente substituiu, tá? Eu usei ela, mais dois pincelzinhos aqui. E foi o pincel pra fazer o esfumado, porque ela realmente só faz a aplicação. Inclusive, a aplicação dela pra sombra eu achei um tanto quanto perigosa. Está aplicando aqui em cima e sem querer já aplicar também fora da pálpebra móvel, como eu falei pra vocês. Também o pincelzinho pra pó, que eu senti a necessidade de vir com ele pra espalhar o meu pó solto na minha pele. E também pra dar uma esfumada no contorno, tá? Eu dei uma esfumada tanto aqui quanto aqui em cima também, que foi onde deu uma suavizada nesse contorno aí. Porque até então tava bem marcado e manchadinho, como eu falei pra vocês. Gostei bastante de usar essa pontinhola dela aqui pra fazer esse falso delineadozinho aqui, ó. Era uma coisa que eu não esperava dessa esponja, tá? Mas foi uma surpresa bem legal. Então, afinal de contas, esse produto compensa ou não compensa? Eu acho que se for pra você levar pra fazer uma maquiagem, assim, bem suave, bem básica, como essa minha numa viagem, esse produto até compensa, porque você leva ela, mais dois pincelzinhos, assim, você já consegue fazer essa maquiagem. Mas se for pra comprar só ela, pra realmente substituir todos os seus pincéis, eu acho que não compensa não, tá? Eu acho que ela tem um valor bem alto, né? De R$99,90 fora da promoção. E os pincéis são coisas que a gente vai comprando aos poucos, dependendo aí da demanda que a gente tem. Esse daqui eu acho que seria um investimento bem alto. Eu acho que se dependesse de mim comprar pra me automaquiar mesmo, sem criar conteúdo pra vocês, eu não compraria não. Mas no geral, até que eu estou satisfeita com esse produtinho aqui. Enfim, eu criadora de conteúdo e eu só me automaquiando. Como criadora de conteúdo, foi bem legal conhecer esse produto, mas se eu apenas me automaquiar e tivesse apenas o básico aqui na minha casa, eu não compraria. Deu pra entender? Se você gostou dessa resenha, nesse vídeo que tá aparecendo aqui do lado, eu trouxe a resenha da base da Boca Rosa na embalagem nova. E fiz uma comparação entre a embalagem nova e a embalagem antiga. Spoiler! Eu senti que tem uma diferença, viu? Mas será que é uma diferença boa? Te aguardo lá nesse vídeo.